Atenção pessoal, vai começar o forró Guido, ataca o pandeiro, meu filho Zezinho, olha o triângulo Oswaldinho, lasque o conguê Zé Cumpido, balance aí o afuxê nele Quem vai tacar os abumas é o castoreiro O regional fica por conta de Gézio no cavadinho, o Dino no violão E o bandeirão no violão É gosteio, baixa e oito baixa Vem lá, tá, tá, tá Você vai tacar os abumas Não, 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 não 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 Amém. Amém. Amém.